O convênio de microcrédito entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico com a Instituição Comunitária de Crédito Porto Sol foi assinado na tarde da última quarta-feira na Prefeitura de São Leopoldo. A Porto Sol será responsável pela operacionalização do crédito. Eles têm a experiência. Nossos agentes trabalharão em conjunto com os agentes deles, ressaltou a chefe do Departamento de Microcrédito, Clarissa Azambuja. Através do Programa Municipal de Microcrédito Mão na Roda, a Prefeitura, juntamente com o Banrisul, já investiu 10 milhões de reais para microempreendedores da cidade. O empréstimo é cedido pelo Programa Gaúcho de Microcrédito da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do Banrisul. O Mão na Roda surgiu com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico de São Leopoldo como forma de possibilitar o acesso ao crédito para trabalhadores autônomos, micro e pequenos empresários, tanto da economia formal quanto informal. Estavam presentes no evento o vice-prefeito Daniel Daut-Chefer, o representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, Carlos Alberto, o diretor executivo da Porto Sol, Cristiano Mroz, representante do Banrisul Porto Alegre, Jorge Imperatore, o gerente do Banrisul São Leopoldo César Girardi, o presidente da Assemplife, Mauro Steffen e demais autoridades. Legenda Adriana Zanotto